Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, o que você viu aí no título Codiguin infinito Garena está trazendo aí o Codiguin infinito para a gente Glória a Deus, Glória a Deus E esse Codiguin, galera, será que é trollagem? Será que não é, mano? Eu já vi uns pá de vídeo aí falando sobre esse Codiguin E resolvi trazer aqui para vocês Porque às vezes nem em todo canal que eu sou inscrito Você também é inscrito, então por isso que eu resolvi trazer aqui Então já deixa o like aí Vamos falar aqui a respeito, então, primeiro Das novidades que chegaram hoje, dia 2 de julho Lembrando que hoje é o dia de você coletar A personagem Anitta no Free Fire Como é que você vai coletar? Quando você entrar vai ter um banner Hoje também chegou os coraçãozinhos aqui para você coletar Que é esse token aqui, que é o token coração selvagem Basta você fazer essas missões aqui, tá? Fazendo essas missões você já coleta eles E você vai trocar aqui, trocando tiro certo Que é essa skin aqui nova que está aqui, ó Tem essa parte de cima aqui da skin Além dela também tem essa outra parte de cima aqui da feminina É duas skins, uma masculina e uma feminina Só que a masculina só é só a camisa, mano, tá? Não tem o restante dela aqui ainda, tá? Pode ser que venha através de outro evento aí Mas vamos chegar de enrolação e vamos falar do que interessa Que é o codiguinho infinito O que vem nesse codiguinho, beleza? Qual que é esse codiguinho? Para os apressados é só você já ir no primeiro comentário fixado Embaixo da propagandazinha aí do link aí do Batfire Que eu estou jogando, estou ganhando uma graninha Já postei um vídeo ontem E mais tarde eu vou postar outro como que você saca Então nesse mesmo comentário fixado Também vai estar esse codiguinho Para você resgatar aí Caso você queira Depois você assistir esse vídeo, beleza? Vamos lá então Como que a gente vai resgatar ele, mano? Vamos entrar aqui Eu estou no emulador, né? Vou entrar aqui no navegador Você vai vir aqui, ó E vai colar Não, esse aqui é o codiguinho Já vazou o codiguinho Você vai digitar aqui, ó Redem Free Fire, tá? Redem Free Fire Mas vai ter esse link aí também junto com o codiguinho Você vai entrar nesse site aqui Que é o site de... Como se fala, é? De ganhar as coisas De pegar as coisas De colocar o codiguinho, beleza? Você vai entrar aí com a sua conta do Free Fire Seja Facebook, Gmail, VK, Huawei, Apple Tá? Você vai entrar com a sua conta Eu vou entrar com a conta de Gmail aqui Que é a conta que eu estou usando ali Porque a minha ainda está bloqueada ainda, né? Está suspensa ainda Vamos lá Então eu entrei aqui na conta E aí você vai pôr o codigo Você vai copiar ele E vai pôr ele aqui Nesse quadradinho aqui, tá? Ó, aqui, ó Você vai pôr ele aqui nesse quadradinho aqui, ó Redem Your Code Você vai digitar aqui Esse é o codiguinho, tá? É... Skyver Tá, tá, tá Você pode colar tudo junto Ou se quiser, coloca separado E você vai confirmar, beleza? E... Congratulation Está lá Você obteve Tesouros da Patroa E vai estar caindo no máximo Em 24 horas na sua conta Às vezes cai na mesma hora, mano Mas dependendo da hora que você fizer Se tiver muita gente, né? Já fiz aqui Vamos voltar aqui no Free Fire E vamos lá ver O que que vem Neste codiguinho, mano? Será que vem skin? Será que vem calça de legal? O que que vem nesse codiguinho, galera? Vamos ver aqui Opa, tem um Ó, chegou aqui, ó Tesouros da Patroa Chegou no Correio Ó, a Garena mandou Codiguinho pra nós, galera Ai, que dia nisso Tesouros da Patroa Parabéns Você conseguiu desbloquear O código secreto da Patroa Aproveite as recompensas Na recompensa do Tesouro da Patroa Veio isso aqui, ó Vem essa caixa Pacote de bronze Vem um token coração iluminado E dois tickets diamante Aí você coleta ela Posso mandar aqui Já coletar tudo Beleza Isso aqui é o que vem Deixa eu já tirar um printzão Aqui pra gente fazer aquela thumb E agradecer, galera E parabenizar o meu parceiraço Isnet FF O link do canal Daí tá aí na descrição E ele, mano Conseguiu bater os 100 mil inscritos, mano Logo, logo Ele tá com a plaquinha dele Igual a minha aqui Não sei se nem se tá pegando aqui A minha, ó Eu sempre deixo a minha bem aqui, ó Logo, logo Ele tá com a deliz, né Tinha um abração, mano Ó, coraçãozinho Com você Gente muito boa E eu, inclusive Esse vídeo, cara Eu vi no canal dele, tá Então passa lá Manda um salve lá pra ele E parabeniza ele Pelos 100 mil inscritos Que ele conseguiu bater, beleza Vamos lá Vamos fechar aqui E vamos lá Agora no cofre Ver o que que veio aí Nessa caixinha Será que vem coisa boa, mano? Vamos ver aqui, ó Outros Vamos lá Olha aí Vem isso aqui, ó Vem os tickets, né Já tá aqui Já somou com esses 10 Que eu tinha Com 8 Que eu tinha ali E tá aqui a caixa E nessa caixa O que que vem na caixa Vem aqui, ó Você pode ter a chance De ganhar aí Essa Vector Double Vector Aquela aqui Uma de uma cor Ou de outra Você pode ganhar Que essa camisa Pode ganhar Essa calça Pode ganhar Essa outra camisa Feminina Calça feminina E esse pacotinho Aqui da Gatitude Que eu acho muito da hora E também Ainda tem aqui, ó Tá o guardião rosa, né Só que tá em Fragmentado Não tá em Esquimenteiro E é claro Que a arena Não ia deixar, né Mano Os tokens Aqui, né Com certeza A gente vai pegar Uma chave, né No vídeo do Snapchat Ele conseguiu pegar Uma chave, mano Será que eu vou conseguir Mais ou será Que eu vou conseguir Uma também Bem, vamos lá Vamos abrir aqui Nossa caixa E uma chave E aí, Garena É trolladura Comenta aí, galerinha O que que veio Pra vocês Se vocês conseguiram Pegar algum item Interessante Ou se foi só Uma chave também Beleza Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Lembrando mais uma vez Passo no canal Lá do Snapchat Parabeniza ele Deixa seu like Aqui nesse vídeo E é isso, galerinha Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui